Olá, um bom dia, sejam todos bem-vindos nessa manhã de sexta-feira no nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Handes e tenho a alegria de estar aqui com você para que a gente possa apresentar hoje mais uma das nossas entrevistas com uma profissional que vai falar sobre finanças, como se organizar, estruturar o seu planejamento e adaptar as situações. Isso vai ser um tema que a professora Janaína Macedo Calvo vai trazer para todos nós aqui para que a gente possa ter cada vez mais uma organização financeira, seja eu como profissional, seja eu como empreendedor e empresário. Todos nós precisamos ter uma reorientação e um ajuste financeiro dentro das nossas atividades, sejam elas pessoais ou profissionais. E antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria de comentar com você, então, uma frase aqui de Darwin. Não basta ser forte para sobreviver, mas somente aquelas empresas que conseguirem se adaptar mais rapidamente aos momentos que vão conseguir aí sobressair nas situações que vão aparecer frente aos cenários que nós enfrentamos. E por isso que eu digo para você, não independentemente o quanto que você tem de recurso financeiro, o quanto que você tem ali na sua estrutura, gestão de pessoas, o quanto você tem de recursos tecnológicos, é importante. O quanto você tem, o nome da tua marca, o nome da tua empresa, quantos anos que você trabalha a sua marca, tudo isso é muito saudável e importante, mas principalmente nós temos que identificar o seguinte, que nós vivemos em tempos de grandes desafios e a adaptação das nossas atividades de negócio fazem todo o sentido para quando a gente precisa realinhar e reorganizar as estratégias da nossa organização. Por isso, não deixe de identificar como eu posso flexibilizar os meus modelos de negócio, a minha experiência com cliente e até mesmo os processos que eu tenho na organização, a fim de que eu possa cada vez mais estar fortalecido e com toda certeza adaptado aos ambientes que vão surgir ao longo da existência da sua organização e também, por que não, da sua própria carreira. E aí, antes de chamar a nossa convidada, eu já faço um convite para você. Acesse aqui a nossa página da WebTV, Fraternidade São João Paulo II, e compartilhe o link nas suas redes sociais, para que todos nós possamos estar aqui juntos nesse momento para ver o que a nossa convidada vai trazer sobre finanças. Então, vai aí, compartilhe nas suas redes sociais, para que a gente possa ter nesse momento cada vez mais juntos aqui com ela. Até já, vamos lá. E agora eu tenho a alegria de trazer aqui a nossa convidada dessa manhã de sexta-feira, a professora Janaína Macedo Calvo, doutoranda na Unicamp, professora da FGV, da Unicamp, também de outras renomadas instituições de ensino, e empreendedora da Martinez de Calvo, palestras, treinamentos e finanças. Uma grande amiga, colega de trabalho. Seja muito bem-vinda, Janaína. É um prazer imenso estar com você aqui. Ai, Renz, eu também. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que você é muito querido para mim, para a minha família. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Já trabalha junto há tanto tempo. É um prazer estar aqui com você. Nós temos certeza que essa manhã você vai poder ajudar muito os profissionais a ter uma visão financeira como um todo, né? A gente já vem conversando já há bastante tempo sobre um tema de finanças dentro da própria paróquia, né? Quando você fez um webinar com o nosso querido Padre Ailton, lá no início da pandemia, no ano passado, já dando dicas para os empreendedores aqui que acompanham a nossa paróquia, e, com toda certeza, não poderia de jeito nenhum não deixar de ter você aqui no nosso momento, no nosso programa. Então, sinta-se aí convidada por mais vezes, tá? Você já é praticamente uma prata da casa aqui, né? Com toda certeza. Muito bom, muito bom ter você aqui. Esse seu astral, né? Essa energia que é assim mesmo. A gente tem que ir para frente e, principalmente, como empreendedor, né, Janaína? Como empreendedor, de tantos desafios que o empreendedor, ele enfrenta nas situações que nós vivemos, políticas, econômicas, enfim, de tantas variáveis que nós temos dentro do nosso país, o empreendedor, ele é um vitorioso, com toda certeza. E aí, eu queria, dentro dessa vitória, eu queria que você comentasse um pouco da sua empresa para que quem está nos assistindo aqui entender um pouco dos serviços que você realiza. Mas, antes de você falar, eu já quero fazer um convite para quem está aqui nos assistindo agora. Já vai compartilhando o link, mais uma vez, compartilhe o link aqui da WebTV Fraternidade São João Paulo II e nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de participar desse momento único aqui com a professora Janaína Macedo Calvo. Vamos lá, Janaína. Então, comente um pouquinho para nós aí sobre como que é esse momento da sua empresa, como que você atua e quais são os serviços que você expressa. Por favor. Pois é. Quando a Martinez e Calvo surgiu, a nossa ideia sempre foi a de levar conhecimento. A gente consegue libertar as pessoas com conhecimento. E a área financeira é a história da minha vida. Comecei na área de finanças desde pequena. Meus pais eram contadores e a família toda era contadora. Eu entrei nessa coisa das questões financeiras. E uma coisa que a gente sempre percebeu é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande na educação financeira. Não se conversa abertamente sobre as questões financeiras. Eu digo nas empresas. A gente aqui no Brasil, nós temos muito microempreendedores. Nós somos empreendedores por natureza. O grande problema que dificulta as pessoas é a questão financeira e a questão do planejamento. E nós nos sentimos na missão de disseminar esse conhecimento para que as pessoas pudessem ter ferramentas adequadas para levantar a sua bandeira, para sair do lugar comum e para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, nós temos esse objetivo com as pessoas físicas, com as pessoas jurídicas, de levar essa questão do planejamento financeiro para a vida delas, para que elas consigam ter o melhor desta vida, o melhor desta terra. Aliado a isso, a gente também pensa muito na questão governamental. E temos uma bandeira que nós levantamos, que é a bandeira da transparência, da eficiência pública. E nós trabalhamos muito também com essa questão da transparência através da divulgação do relato integrado, de trabalhar com governança pública. Nós estamos sempre inseridos nas grandes discussões públicas sobre essa questão. Então, são duas grandes bandeiras que a gente levanta aqui na empresa. Agora, para você ter uma noção, a semana que vem nós estamos falando do relato integrado para entidades públicas por conta da prestação de contas. Quantas vezes você entra num site da prefeitura ou da Câmara, ou mesmo da União, você não sabe exatamente nada. Aqueles números não dizem nada para a gente. Então, eu estou trabalhando para que realmente as divulgações sejam feitas de maneira clara e transparente para o cidadão. Então, são essas duas alas de trabalho que a Martinez e Calvo têm. Excelente. Vocês que estão nos acompanhando aqui já perceberam como vai ser essa entrevista aqui. Olha que robusta a responsabilidade que a Janaína proporciona para as pessoas que estão aí em contato com dentro das empresas, que ela atua, até na parte pública também. Interessante que ela acaba de comentar aqui sobre o conhecimento, e ela proporciona esse conhecimento que transforma na área das finanças. Porque a gente percebe mesmo, Janaína, quando a gente está dentro de uma questão de, por exemplo, de um empregado que vai discutir o salário da empresa, ele tem esse receio, é algo cultural mesmo que você apontou. Quando fala de finanças, a gente não se preocupa, como outros países, nórdicos, por exemplo, que já tem isso muito mais estruturado lá da primeira infância, já começa com a cultura familiar. E quando a gente fala de salário, a gente muitas vezes escuta o empregado falando, não, você pode me pagar o que você achar que eu mereço. Isso quer dizer, coloca na mão do outro aquilo que é de dever dele orientar. Então, a gente tem vários vilões financeiros, pelo que eu estou percebendo, que você pode nos trazer. Quem são esses vilões aí? Ou quais são os vilões financeiros? O primeiro somos nós mesmos. Nós nos sabotamos o tempo todo, nós nos colocamos numa posição muito distante. primeiro que nós não sabemos o que a gente quer. Normalmente, a pessoa não tem claro aquilo que ela quer, para onde ela quer chegar, o que ela quer fazer, quais são os planos dela para os próximos 40 anos. Eu falo isso 40, 50 anos, porque a única certeza que nós temos em 40, 50 anos é que estaremos 40, 50 anos mais velhos. Ninguém tem certeza de que estará morto. As pessoas falam, não sei se eu vou estar vivo. Que papo estranho esse? Esse é o primeiro. Primeiro somos nós. O segundo, que eu acho contundente, é que nós vivemos num mundo onde as pessoas compram e vendem o tempo todo. Sempre que existir alguém predisposto a comprar determinada coisa, o preço será inferido. Então, a questão da inflação, e não é inflação de demanda ou inflação de oferta, é inflação inercial. É a inflação que existe pelo fato do mundo existir. Esse é um grande vilão. Se você perceber, em 1912, 1913, até 1918, você comprava um carro zero por 600 dólares. Quando é que você vai comprar agora um carro zero com 600 dólares? E detalhe, ele começou com 600 em 1912 e caiu para 330 para 1918, por exemplo. Esses dados que eu estou falando foram dados que eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar o Fordismo, porque ele deu essa planilha. Você imagina isso? Então, olha como é discrepante. Aliado a isso, então, primeiro, a nossa estrutura familiar, as nossas crenças com relação ao dinheiro, é muito ruim. Segundo, tem essa questão da inflação. Terceiro, nós fomos criados para comprar no parcelado. Nós somos o único país assim no mundo. Nem em Angola compra parcelado nesse pinga-pinga. a gente adora fazer uma prestação. Nós imaginamos, não queremos saber o preço final do bem. A gente quer saber se a parcela cabe no nosso orçamento. Quer dizer... No bolso, né? No bolso, né? No bolso daquele mês. Não é orçamento. É, no bolso daquele mês, né? Porque o mês que vem é outro mundo, é outro momento. Então, isso é o ó. O endividamento é muito alto aqui. As pessoas vão rolando, vão rolando, vão rolando e é uma coisa muito complicada, né? Então, ó, falei de três e vou falar agora... A gente sabe que a lista deve ser pequena, não. E o quarto, queridos, estamos no Brasil. O Brasil tributa a vaca pelo fato dela nascer quando ela está viva e quando ela morre. Se ela der leite, tributa também. É dobrado. É dobrado. E não tivemos correção da tabela e foi vinhendo. Então, você imagina o tanto de tributo que a gente paga aqui. Não dá pra... Você tem que ter conhecimento tributário. Tem que conhecer. E as pessoas não têm paciência. Não têm paciência de ler. Porque nós não temos a cultura da leitura. Se você pegar a Argentina, por mais que a gente tenha essa rixa com os argentinos, no papelzinho de comprar por pão tem um monte de poemas. Não sei se você já comprou pão lá fora, mas tem um monte de poemas, de um monte de literatura. Eles leem. Você entra num táxi lá, a pessoa fala de política. Mas não fala de política no sentido de partido de futebol. Entendeu? Quero votar... É o time e tal. Não, ele fala de maneira estruturada. Eles têm conhecimento. Aqui, nós temos uma versão natural à leitura. Então, olha quantas coisas aí que a gente está falando. Então, o que precisa? Pode falar. Imagina, pode falar. Falando da questão de livros, pesquisas relataram que um francês lê 12 livros ao ano, em média. E um brasileiro lê um livro ao ano. Então, a gente tem uma... Aí, se pegar... Não estou falando de livro técnico, não. Estou falando de livro de literatura mesmo, ampla, para abrir esse conhecimento também. Falando de vários outros temas. Olha que interessante. É, e tem uma outra coisa. Lá fora, se você fez formação em engenharia, você também fará formação em ciências sociais. Porque a ideia é que você tem esses dois lados trabalhando. Não um lado só. Não uma versão só. Aqui, a gente pega os profissionais muito... Se é daquela área, é só daquela área. Não consegue olhar para outra área, né? Não faz psicologia, não começa a perceber psicologia. Eu sou de finanças, você sabe a minha formação. Mas, inegável, eu preciso entender do ser humano para poder entender como é que ele vai aprender. Então, eu tenho que ter esse trabalho. Então, a gente tem muitas limitações aqui acadêmicas, culturais, sociais, tributárias. Sim, sim. É verdade. e aí a gente acaba refletindo isso dentro do nosso dia a dia. Seja ele pessoal, como funcionário de uma empresa, como... E também isso extrapola quando esse profissional ele deseja empreender ou ele já entrou dentro de uma empresa como segunda geração, o que seja, já assumiu essa gestão do fundador, ali, quem foi o fundador da empresa, e ele já entra também com essa falta de planejamento. Então, antes de você continuar, eu já queria pedir para as pessoas que estão nos acompanhando agora, já começar a colocar ali que perguntas você gostaria de falar para a Janaína, o que você gostaria de trazer aqui de reflexão. A nossa produção vai fazer aí o envio dessas perguntas para que ela possa depois retomar também esse tema com a gente. Então, vai colocando as suas perguntas para que a gente possa também entender quais são as suas dúvidas nesse tema tão interessante que ela está nos trazendo. E por falar, então, em planejamento, Janaína, como que deve começar ali a se organizar esse profissional ou esse empreendedor que seja? Qual que seria o caminho para... Como tudo está num caos, não vamos jogar tudo para cima, mas como que a gente pode se estruturar? O que seria um caminho mais favorável que você poderia nos deixar aqui? Por pior que seja, a melhor forma de começar é se olhando, é se olhar no espelho, é anotar, escrever, quanto que você tem, o que você está gastando e quanto sobra. Às vezes, a gente vai perceber que o negócio entrou e já saiu. Na empresa, mais ainda. Você precisa ter uma noção de qual é o seu fluxo, de quanto entra e quanto sai. Na pessoa física, eu diria o seguinte, não precisa de tecnologia, não precisa de muita coisa, pegue um papel, uma caneta, comece a anotar tudo o que você gasta, todos os detalhes do que você gasta para você entender quais são os seus hábitos de consumo. Sem julgamento, sem julgamento, não adianta ficar sem julgamento, ai, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, outro, não, começa a anotar. no final de um mês, você já vai ter exatamente todos os gastos onde você colocou o dinheiro, até o mínimo. Depois que você tiver isso, você consegue separar, olhar para eles friamente e perguntar, eu precisava ter feito esse gasto? Era um gasto necessário? Era um gasto de desejo? porque nós confundimos muito desejo com necessidade. A gente tem uma dificuldade grande nisso. E também nós vivemos uma vida para os outros, o que é péssimo. Você pega a adolescente, eu dou muito treinamento para empresas, para jovens aprendizes, eles vivem nas redes sociais, e nas redes sociais todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. Ninguém vai fazer uma selfie chorando, não é? Não, com aquele pratão, com meio ovo. É verdade. Ninguém vai fazer. Então, essa coisa de viver dando satisfação para o outro é algo também que a gente precisa refletir. Será que eu preciso mesmo? Será que aquilo precisa acontecer daquela forma? eu vejo esses adolescentes, eles postam todo o momento da vida deles. Então, eles postam o dia deles inteiro. E aí, como é que faz? E aí, se se frustra, o negócio vai ficando pior, vai ficando... E aí, você vai olhar os gastos... Eu peguei um aluno meu, sabe o que ele falou? Na época que não estava na pandemia, quando ele viajava, ele ia tirar foto em determinado local cultural conhecido, ele levava cinco, seis camisas. Sabe para quê? Nossa! Para tirar... Ele trocava para ter o que postar quando ele não viajasse. Olha só. Você já pensa? Eu vou falar que estava várias vezes... Viajei várias vezes aqui, olha só, estou com roupas diferentes. Que coisa, né? Realmente, a gente vive nessa superficialidade muitas vezes aí e coloca, né? Como o Bauman, né? São relações líquidas, líquidas demais. É. E aí, se evapora com rapidez e com toda certeza isso não consolida, né? Dentro, quando essa pessoa precisa ter um... Chega no mercado de trabalho e isso vai só aumentando de tamanho. Aquele bolo de neve, né? Que vai aumentando de tamanho e ela vai também ser desorganizada dentro daquelas suas atividades que ela faz no seu dia a dia. Porque a organização bem colocada por você não é só em finanças, é a organização da vida, né? Então, por exemplo, se olhar no espelho é fundamental dentro desse sentido. E tem uma frase na Bíblia que diz o seguinte, tudo é permitido, mas será que tudo convém? Esse que é o ponto, né? Entre necessidade e desejo. Eu desejo, mas eu preciso? Então, quer dizer, nossa, eu gostaria de tanto ter aquilo, mas realmente é necessário, né? Eu ter aquilo nesse momento. Então, é uma reorganização de mais de sete dentro desse processo. E com isso, o que você comentou ali dentro dos vilões, né? Que nós temos financeiros, você falou que o nosso país é o país do parcelamento. É o pinga-pinga. É o pinga-pinga. E esse pinga-pinga entra num cartão de crédito, né? Qual técnica que você pode deixar aí para as pessoas que estão nos acompanhando agora de não gastar nesse outro vilão aí, né? Que fica subliminar, que ele fica escondido. Ele parece um herói. Mas, na verdade, é um grande vilão aí do nosso bolso. Que dica que você daria aí para a gente, então? Qual técnica que tem? Saia sem ele. Oi? Saia sem ele. Saia. É verdade. Simples assim? Eu nem entendi. Simples assim? Quer dizer, guarde no cofre. Guarde no cofre. Não tem o cofre. Depois que você refletir naquilo que você pretende comprar, aí você não vai comprar no dia. Você vai refletir, certo? Depois que decidiu que vai fazer a compra, aí você vai lá, pegue ele e faça a compra. De forma consciente, tá certo? Porque senão vai sempre o desejo, né? E as lojas estão assim, né? O marketing trabalha, né? Justamente para isso também, né? Uma combinação dentro dessas situações, né? Porque o marketing oferece experiências. Agora, a pessoa, ela está integrada, ela deseja aquela experiência, ele de compra, ela tem ali, né? as possibilidades de concretizar. E o cartão de crédito entra muitas vezes nesse vilão, realmente, né? Então, se você está com cartão de crédito, você não pensa duas vezes. E homem é mulher, tá? É qualquer um. É qualquer um. Jovens também. E você não sente doer. Você paga e não dói. Porque você não perdeu o dinheiro naquele momento. E principalmente esses jovens também. Você comentou que dá muito treinamento para jovens aprendiz, né? Mas o jovem da classe média, classe média alta, ele já tem compartilhado o cartão de crédito do pai que está no nome dele, né? Então, a fatura não vem nem para ele. Ele gasta e vai para o pai, né? Vai ali para a fatura, para os pais, de modo geral, né? Então, quer dizer, ele também nem tem consciência do que é o dinheiro, né? Que é a nota, né? Eu acho que tem uma relação psicoemocional de nota com dinheiro de plástico. Claro, total. E agora eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu vi uma pregação esses dias falando muito sobre criação de filho. E eu fiquei muito tocada com aquilo que foi dito. Porque nós criamos mal, muito mal, os nossos filhos dando esse cartão de crédito na mão deles. É ruim. Você tem que deixar que ele comece a criar as suas condições. Para filho, você tem que dar dinheiro. Sabe o que que ele tem que dar dinheiro? Enquanto ele é pequeno, para ele ver o dinheiro indo embora e, na verdade, na verdade, você orientá-lo a que ele comece a produzir o seu dinheiro. A produzir. Veja, não estou falando para você falar para ele fazer coisas que são corriqueiras da casa e você remunerar. Isso ele tem que fazer. mas alguma coisa... Você tem que arrumar formas de atribuir responsabilidade para essa criança. Porque senão vai chegar esses adolescentes de 20 anos que a gente está vendo agora, 20, 21, completamente sem noção. Completamente sem noção. Então, o cofrinho... Volte à moda do cofrinho, gente. Volte à moda do cofrinho. Fundamental. Moedinha, moedinha. Eu lembro meus filhos pequenininhos, a gente colocava as moedinhas e aí quando juntava o montão, eu colocava tudo organizadinho. A gente ia num hortifruti, numa padaria ao lado de casa, trocava, porque o comerciante adora, porque é moedinha. E aí o filho fica ver aquele monte de coisa e ele tem uma frustração, porque tem um montão de moedas. Um pouquinho. Pô, tinha um monte de coisa, agora você me dá três notinhas? O que é isso? Você tinha que pegar uma notinha mais quebrada para também ele dar um volume para falar, não, tem bastante e tal. Então, já vai desde pequeno mesmo, acostumando essa pessoa, esse indivíduo para chegar na vida já jovem, adulta, de uma forma mais organizada também. Bom, gente, nós estamos aqui falando com a professora Janaína, Nascido Calvo. Ela está trazendo várias dicas aqui para nós. Tenho certeza que você já está colocando várias perguntas também para que ela possa depois de um outro momento nos ajudar aqui nessas respostas. A nossa produção vai aqui organizar todas essas questões. Eu quero aproveitar também, antes de já ir finalizando aqui a entrevista com a professora Janaína, comentar com você que nós temos aí a história da Fraternidade São João Paulo II. Então, não deixe de adquirir produtos da loja, seja para você, seja para você presentear alguém com coisas do bem, coisas que engrandecem a alma. Se você está em qualquer parte do país, você pode pedir via loja virtual da Store FSJPII, você pode adquirir os produtos que recebe aí na sua casa. Se você estiver em São Paulo, próximo da região da Vila Mascote, você tem a loja física em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia. Então, continuando aqui com o nosso bate-papo aqui descontraído sobre finanças, vamos fazer aqui mais uma questão que a professora Janaína deixe aqui para nós de indicação. Então, falando agora para o empreendedor, Janaína, quais são esses três atores que financiam uma empresa sem cobrar juros? Vamos ajudar aí esse empreendedor nesse momento. Como que você poderia nos ajudar aqui? Então, é que a gente não tem essa noção, mas os três grandes que financiam, dois a gente até tem uma noção, mas o primeiro é o seu funcionário. Ele vai trabalhar para você por 30 dias e você vai pagá-lo no mês seguinte. Você não pode atrasar, porque ele vai falar de você, mas ele vai trabalhar para você antes de receber. O segundo é o governo. Por quê? Porque é importante você ficar atento à questão tributária. Agora, por exemplo, nessa questão da pandemia, muitas pessoas não conseguiram sacar os recursos emergenciais porque não declaram, porque não entregam, não operam, não tem nada. Então, como é que faz? E é importante você participar com isso também, porque, em tese, o governo vai utilizar esses recursos para políticas públicas para o nosso bem-estar. Então, ele também financia você porque você vai pagar depois do fato ocorrido. Você paga no mês seguinte ao fato ocorrido. E o principal que é o que eu oriento você a trabalhar bem são os seus fornecedores. Veja, supermercado, se você quiser fazer e deixar seu produto em um Walmart, em um Carrefour, em um grupo Pão de Açúcar, além de você fazer jejum e oração para deixar o produto lá, não é não? Para conseguir vender para esses tubarões aí, né? Para esses tubarões, você vai deixar o seu produto lá em consignação. E se vender, e além, eu nem vou falar que cada prateleira tem um preço, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas você vai deixar em consignação. E depois que você deixou em consignação se vender, quando vender, você entra na linha de pagamento deles. Você sabe qual que é o prazo médio de pagamento desse segmento? Vamos lá. Break news, calma aí. Break news, break news, break news. Vamos ver. Qual que é o prazo de pagamento? De 90 a 120 dias. É isso mesmo. Então, olha como eles trabalham bem essa questão do fornecedor. Você precisa aprender uma metodologia maravilhosa que o Handes é fantástico de fazer, chamada negociação. Negociar todas as áreas, é verdade. Você tem que negociar e o fornecedor, você vai aprender a trabalhar com ele, ele não te cobra juros. Ele não te cobra juros. Só que o que acontece? No seu processo produtivo, normalmente, se você está com problema de caixa, o que está acontecendo? Você está pagando antes de receber. Então, está havendo um descasamento aí. Você precisa, ou você não financia o seu cliente da mesma forma que não é financiado pelo seu fornecedor, ou você agiliza esse processo com o seu fornecedor. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria, não é? É gestão. É gestão. É gestão. Tem que parar e olhar o seu negócio. Muitas vezes, o empreendedor pensa só na produção. Não, precisa entregar tantos produtos, senão, se é serviço, eu tenho que visitar tantos clientes para fazer aquela montagem daquele meu serviço, que seja, enfim. Mas e aí? E a empresa? E a saúde dessa empresa? Como que ela está? E fica 90% lá no Contas a receber e ele tendo que pagar tudo antes. Muitas vezes, ele pode até negociar, por exemplo, você falou bem aí uma dica, com um cliente, ele pode negociar um desconto à vista com aquele cliente que aqueles 5%, exatamente, que ele dê desconto, ele vai deixar de pagar 10 de juros, por exemplo. Então, quer dizer, ele vai ter um capital antecipado ali do que ficar parcelando para o cliente e esse 10%, a gente sabe que vai também entrar numa ciranda financeira porque vai fazer um efeito cascata com outros pagamentos que ele tem e não vai ser só aquele 10% daquele valor absoluto, mas vai ser um 10% de um valor muito maior e ele acaba só aumentando esse rombo como um todo. Interessante que você comentou que eu tive um aluno em sala que tinha gente falando de planejamento estratégico e aí perguntaram em 5 anos quais empresas aqui tem planejamento estratégico, aí meia dúzia de gato pingado e empresas multinacionais levantaram. Depois de 3 anos, então foi aumentando. Um ano, teve bastante gente, um ano em planejamento estratégico, aí a grande maioria nem fazia planejamento estratégico, mas teve um aluno e surpreendentemente que ele levantou, professor, mas eu faço a cada mês. Pô, planejamento estratégico a cada mês, então me conta o seu segredo, rapaz, porque a gente vai ter que colocar, isso aí vai pro Guinness Book, porque qual que é o seu segredo, então? Não, é simples, eu pergunto pra minha secretária, né, qual que é as contas que eu tenho que pagar no mês, esse é meu planejamento. É, então a gente tem essa, né, esses atores aí que a gente não pensa, né, e que ajudam em muito, né, quando a gente tá numa falta de estrutura, de planejamento estratégico, primeiro reorganiza a casa financeiramente pra lidar com as situações que vem pra aí, até mesmo pro, né, o empresário, empreendedor aqui, reinvestir no seu negócio, né, isso é muito importante. E aí, a gente já está chegando ao finalzinho, a gente gostaria de ficar um tempo mais juntos aqui, fazendo esse bate-papo, mas com toda certeza, né, você está super convidada pra voltar aqui e a gente continuar essa conversa. Ótimo, isso já está marcado aqui no caderninho, é muito bom. Mas então, pra deixar aqui, né, aquele, sabe, aquele mata-mata, né, vamos fazer um mata-mata, qual que seria a dica que você poderia deixar com o profissional hoje que está aqui nos acompanhando, o empresário, empreendedor, o que que seria uma dica pra fechar aqui esse nosso momento? O que que você poderia nos ajudar? Nesse momento que a gente está vivendo, a melhor coisa que tem é trabalhar com gestão orçamentária. Você precisa trabalhar com gestão orçamentária, fazer a previsão do que você tem até o final do ano, o que você tem de pagamento até o final do ano, pra que você tenha tempo hábil de correr atrás daquilo que pode estar desencadeando algum processo aí ruim de caixa ou algum processo que você possa melhorar na sua gestão. então quais são as suas entradas? O que você vai fazer? De que maneira você vai trabalhar? Tem que colocar lá no meu site eu tenho lá orçamento pessoal, eu vou ver se eu coloco um de orçamento empresarial também, porque é importante você trabalhar com essa questão do orçamento, você consegue pelo menos visualizar no curto prazo. O que que é o curto prazo? Até o final do ano. O que você vai fazer? Porque você não é pego de surpresa, você não é pego de qualquer jeito. então é importante que você trabalhe muito, muito, muito com o seu orçamento. Tem empresas aí que na pandemia simplesmente não tinham como, não pensaram o que fazer e perderam, então fecharam. e eu tô falando aí de grandes restaurantes, grandes nomes da culinária que ficaram aí não, não estão, não tem, não, não, né, não tinham um planejamento aí de, de curto prazo, não é nem de longo prazo, de curto prazo. Aí as pessoas deixaram de, de, de ir presencialmente, não viraram a chave rapidamente, não pensaram fora da caixa rapidamente. Então, se você tem essa questão orçamentária, mesmo que você não tenha ainda um planejamento estratégico, você tem que ser pequeno, mas pensar como grande. A gente tem que pensar como grande, o tempo todo. Olhar pra fora, ver o que que você vai fazer, quais são as possibilidades. Ai, mas aí eu vou ganhar menos pela internet, não sei, você não vai ter todos os custos que você tinha. Então, você tem que imaginar todas essas, essas, essas nuances. Esses cenários e fazer conta. E fazer conta. E ver o melhor caminho. E fazer, e ver qual que é o melhor caminho. É isso. Excelente. Muito bom. Muito bom. Estamos chegando, então, ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a professora, amiga Janaína Macedo Calvo, né? Uma alegria ter você aqui nesse bate-papo com a gente, no nosso programa Gestão Empreendedora. Chegamos ao final. Queria aqui agradecer a você que assistiu o nosso programa e esteve conosco aqui nesse nosso bate-papo sobre finanças e desejar a todos aí um excelente final de semana, um abençoado momento aí em família. Sintam-se abraçados e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, queridos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma